O time tem um papel fundamental na formação das pessoas. Ele precisa, sim, a partir da prática do esporte, ela trazer essa mensagem para uma sociedade. E o Esporte Clube do Recife não pode estar fora disso. O esporte é um time que já traz essa pegada desde a sua história. Porque o esporte já nasce com essa informação. Quando ele traz o enfrentamento ao racismo, quando ele traz o enfrentamento à questão de gênero, à violência contra a mulher, e aí ele também traz essa mensagem com o enfrentamento à LGBTfobia. Eu sou Irene Freire, sou mulher lésbica, sou torcedora do esporte. Eu sou filha de Antônio e Maria. Minha mãe Maria, ela não é torcedora do esporte, mas eu tinha um tio, meu tio Mário. Ele me apresentou o Esporte Clube do Recife. Ele me trouxe a primeira vez aqui. E eu fiquei encantada. A partir daí, eu comecei a frequentar o esporte. E vim para as sociais. E essa paixão, ela foi fortalecendo dentro da minha família. E essa torcedora, essa mulher lésbica, está aqui hoje para dizer a vocês que sim, a gente precisa enfrentar a LGBTfobia. Porque a LGBTfobia é crime. Sendo um crime, qualquer cidadão ou cidadã, ela vai ser punida. Então, para a gente evitar isso, a gente precisa fazer uma campanha de prevenção. E prevenção significa, vamos organizar a nossa torcida e dizer não, a gente não vai cometer esse crime. A gente vai vibrar sim. E a gente vai dizer que nós somos plurais. Que a nossa torcida, ela é plural. Ela é feita de mulheres e de homens. Mulheres negras, homens negros, mulheres LGBTQI+, homens LGBTQI+. A nossa mensagem é dizer sim. Nós temos um grande amor, que é o nosso clube. O que a gente quer é isso. É uma sociedade que respeite. É uma sociedade que entenda que o nosso Recife é um Recife sim. De enfrentamento à discriminação e ao preconceito. O preconceito e a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, ele machuca, ele dói e ele mata. E é preciso ter sim essa parceria entre um estádio, um time, uma associação que se junte, que trabalhe na perspectiva de enfrentamento. E o Recife a gente tem sim um equipamento, onde eu trabalho, inclusive, hoje eu estou na coordenação de um centro de referência da Dania LGBT. E a gente tem um trabalho muito bom. Então, qualquer forma de discriminação na perspectiva de sua identidade de gênero e orientação sexual, pode procurar o centro de referência. É um centro que trabalha na promoção e na garantia de direitos da população LGBTQI+, do Recife. Esse centro, ele fica localizado na Rua dos Médicos, número 86. Você pode procurar o centro a partir também da plataforma de denúncia, que é através do site da Prefeitura da cidade do Recife. Tá, gente? Essa campanha, ela é nossa. Assim como o estádio de futebol é nosso. Assim como o time do esporte é nosso. Eu queria agradecer demais a tua presença, você ter vindo aqui hoje, partilhar com a gente tanta informação importante. O esporte é um clube vencedor, você é torcedora de esporte, eu sou um apaixonado também pelo esporte. E para ser vencedor, tem que ser vencedor dentro e fora de campo. E para vencer fora de campo, é fundamental que a nossa torcida esteja engajada na defesa dos direitos humanos, da cidadania LGBT. Para que todas e todos, independentemente da sua raça, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, tenham aqui nesse lugar, nessa Ilha do Retiro, uma casa para chamar de sua. É essa a nossa intenção na VP de Diversidade e Inclusão. E a parceria que a gente quer firmar com vocês do centro de referência é uma parceria que fortaleça esse horizonte, né? Daquilo que a gente está chamando de um esporte para todos. Pode contar com a gente também, porque a gente acredita sim, acredita que só através do amor, dessa coragem, dessa pluralidade de sociedade. E claro, gente, do Esporte Clube do Recife, junto com a gente, é que a gente vai sim transformar essa sociedade. É isso, galera. Porque a gente quer essa sociedade assim, sem preconceito e sem discriminação, sem nenhuma discriminação. Tamo junto, Irene. Pelo esporte, todos. E tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.